As leis universais do sucesso através das eras, o homem tem tentado entender o universo, desvendar mistérios que desafiaram o seu intelecto. E tentado procurar soluções para enigmas aparentemente insolúveis, na procura da verdade e frequentemente questionando a poetas, pensadores, filósofos e cientistas têm influenciado o nosso mundo. O mundo de forma incomensurável, as descobertas na medicina, descobertas científicas, leis físicas e princípios matemáticos têm imposto à ordem. Coerência e clareza ao que uma vez parecia ser um mundo aleatório, indiscriminado e sem lei, a força impulsora por trás destes grandes pensadores, frequentemente, era o desejo raro de sucesso. Focar as suas mentes em uma pergunta e lutar sem cessar até encontrarem a resposta e na profundidade da sabedoria deles. Nós agora encontramos os princípios universais do sucesso pessoal e de realização que podemos usar a fim de maximizar os nossos próprios potenciais. Estes princípios de sucesso são tão contemporâneos e imutáveis quanto as leis naturais físicas que governam o universo. Eles são verdades para todos aqueles que os cumprirem. E são aplicáveis em quase todas as áreas da vida, nunca antes estes princípios haviam sido reunidos como uma ferramenta vital para o ensino. Nunca antes estas informações haviam sido combinadas para você em uma fórmula garantida para o sucesso, até agora, neste programa. Você ouvirá sobre os princípios de sucesso que tem sido o contraste de todos os grandes realizadores, nos chamamos as leis universais, porque elas funcionam para qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. E elas funcionarão também para você, tudo o que você precisa fazer é aplicá-las, praticá-las e segui-las conscientemente enquanto você estabelece e move-se na direção de suas metas, e os resultados que você deseja, virão para você. Negócios, criação de riquezas, felicidade. Autorealização, amor e relacionamentos, estas são apenas algumas das áreas em que você será capaz de melhorar em sua vida enquanto escutar para este programa. Quando você começar a viver a sua vida em harmonia com as leis do sucesso e realização e dar reforços a todos os seus objetivos e planos com determinação inabalável e persistência, Você irá finalmente descobrir que não há nada no mundo que pode impedi-lo, você se tornará uma força da natureza irresistível e as suas metas de grandes realizações se tornaram a sua realidade. Uma palestra de 2 horas e 7 minutos